Brunei o beat, ela vai, ela vai, mais um sucesso Com papo de whisky, com a garrafa na mão, ela via safada, ela cansa de pia Ela via jogando gostoso, joga esse rabo por cima de mim Ela acerta que quando gostoso, ela via tá demais Ah, Brunei o beat, dorme com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser o teu de pau na buceta, bucetando pau de pau na xereca Vai ser o teu de pau na buceta, bucetando pau de pau na xereca Ai caralho, que porra é essa? Ai caralho, que porra é essa? Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha só tá pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta É piru, piru na xereca, um papapá na tcheca É piru, piru na xereca, um papapá Bruninho Beat, banal a baila vai Bruninho Beat, já sabe né? Mais um sucesso Com o papo de uísque, com a garrafa na mão Anavia, safado ela cansa de pia Anavia jogando gostoso, joga esse rabo por cima de pia Ela acerta que cala gostoso, Anavia tá demais Bruninho Beat, dorme com ela Balança o barraco dela, ninguém dorme na favela Vai ser o teu de pau na buceta, bucetando pau de pau na xereca Ai caralho, que porra é essa? Ai caralho, que porra é essa? Puxela dá pra quem ela quiser Olha só tá pulando na piroca crossa Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta É piru, piru na xereca, um papapá na tcheca Que é piru, piru na xereca, um papapá Bruninho Beat, bora pra ela, vai Bruninho Beat, já sabe né? Bruninho Beat, all the Rumor Me husband jude B ra다고 frase